Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que macio sensação, para show e chora muito Entendeu o porquê? Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Rapaziada, sem sombras de dúvidas, o Macio Sensação nesses últimos meses se tornou um dos maiores cantores e piseiro da música nordestina Inclusive nos vídeos que eu trago aqui no canal, eu falo isso porque o cara estourou demais Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando dos cantores que tinham a melhor presença de palco E sem sombras de dúvidas, Macio Sensação se encaixa perfeitamente aí nesse grupo de cantores que tem uma presença de palco muito top Ele é muito carismático e sabe chamar a galera E neste último fim de semana ele está fazendo uma turnê em São Paulo Porém, um show me chamou bastante atenção que foi na Arena Sertaneja Onde o cantor parou o show, se ajoelhou e chorou bastante Mas antes disso acontecer, aconteceu inúmeras coisas nesse show bastante importante E que hoje virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais Primeiramente eu vou mostrar aqui para vocês o momento em que Macio Sensação Ele subiu ao palco para vocês verem como as pessoas vibraram junto com ele Eu quero ver que eu sou feliz aí 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 Pois é rapaziada, esse momento aí foi muito interessante também Para vocês verem o tanto de pessoas que estavam esperando o Macio Sensação nesse evento Vale a pena ressaltar que essa casa de show é uma das maiores aqui da capital Então sem sombra de dúvidas para um cantor Pode ser de que região do Brasil for Chegar a cantar lá com a quantidade de público dessa Com certeza ele tem que estar muito estourado E não precisou falar nada sobre o Macio Sensação aí para vocês né O outro momento que também chamou bastante atenção nesse show do Macio Foi o momento em que ele desceu do palco e foi lá tirar foto com as pessoas Até porque o palco é mais afastado ali do público Ah Emerson, mas para que isso? Não, isso aí faz parte da casa de show Enfim, eu vou mostrar para vocês esse momento aí Muito interessante Pois é rapaziada, isso só mostra o tamanho da humildade de Macio Sensação Tem pessoas que vão para esse show aí Mas tem o sonho de chegar perto do artista Pegar na mão, tirar uma foto ou algo desse tipo O Macio pode ali tirar com algumas pessoas Não tem como o cara fazer com todo mundo né gente Tem gente que não entende isso Mas o cara fazendo o básico já é de bom tamanho Sendo de coração Até porque a agenda dos caras quando vem para aqui é muito corrida E o momento principal desse vídeo é quando o Macio Sensação Ele ajoelha no meio do palco ali e começa a chorar Porra esse momento assim Não tem como que você não se emocione junto com o cara Porque para quem acompanhou a história de Macio Sensação Aqui no canal Emerson Islay Como eu narrei aqui alguns fatos que sem sombra de dúvidas Não é tudo que aconteceu na vida dele Porque tem coisas que acredito que o cara não venha a público falar para ninguém Mas quem acompanha sabe que lá atrás o cara ia ensaiar com a moto Chegaram a roubar a moto Já cantou praticamente de graça Então hoje ele está colhendo esses frutos Então isso é muito top mesmo E ele está de parabéns pelo sucesso Enfim, eu vou mostrar para vocês esse momento Enfim, eu vou mostrar para vocês Obrigado. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Macinho Sensação, ele ajoelhou no palco, depois começou a chorar, e assim, velho, é muito merecido mesmo o sucesso do cara, e que Deus abençoe grandemente aí sua carreira desde agora em diante, que ele possa estourar muito mais músicas aí pra ajudar o nosso segmento. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje falando sobre Macinho Sensação, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, é só deixar o seu like aí e ativar o sininho de notificações, porque tem gente que tá se inscrevendo no canal e não tá assistindo, e não tá clicando ali no sininho pra ativar, pra se lembrar toda vez que eu postar os conteúdos. Muito obrigado e espero vocês a qualquer momento. Tamo junto!